Se me vê chorando, sofrendo, bebendo, gritando, ligando Nem liga, é o meu coração Doendo, batendo, chamando seu nome Entrando em conflito com a solidão Sabe amor, eu nego, mas no fundo eu nunca quis te ver tão longe assim Dois demais poder te ter, mas não te ter aqui Perto de mim Hoje está nos braços de outra alguém E já nem se lembra quem sou eu Mas infelizmente o meu coração insiste em querer ser teu Amor, eu fico louco quando vejo alguém ao lado seu E esse alguém mexendo no que é meu É bem mais forte do que eu Esqueço que você me esqueceu E choro quando vejo alguém ao lado seu E esse alguém mexendo no que é meu É bem mais forte do que eu Esqueço que você já me esqueceu Sabe amor, eu nego, mas no fundo eu nunca quis te ver tão longe assim Dói demais poder te ter, mas não te ter aqui perto de mim Hoje está nos braços de outra alguém Hoje está nos braços de outra alguém Choro quando vejo alguém ao lado seu E esse alguém mexendo no que é meu É bem mais forte do que eu Amor, eu fico louco quando vejo alguém ao lado seu E esse alguém mexendo no que é meu É bem mais forte do que eu Esqueço que você me esqueceu Amor, eu fico louco quando vejo alguém ao lado seu E esse alguém mexendo no que é meu É bem mais forte do que eu Esqueço que você já me esqueceu